Vamos estar criando agora um novo arquivo Olha só aqui o T37 Então OK aqui Independente do tamanho do filme Vou criar aqui uma caixa de texto Clicou, arrastou E vou digitar qualquer coisa Estou aqui no teclado Digitando qualquer coisa Vou segurar SHIFT HOME Ele seleciona Da direita para a esquerda Seleciona tudo Dou CTRL C E vou dando ENTER Ou simplesmente vou dando CTRL V direto Pronto Por que que eu fiz isso? Só para demonstrar para vocês o seguinte Mesmo depois que a gente tem o texto Eu posso aqui ó Alinhar Posso redimensionar o espaçamento do mesmo Se eu teclar CTRL B Ou seja CTRL mais a tecla B de bola Olha o que acontece O texto ele se quebra Ele se divide em letras Separadas Uma a uma Olha que legal Agora digamos que ó Vou pegar somente essa parte Ou tudo Não tem problema Se eu teclar CTRL B de novo Ó CTRL B né Ele vira o vetor Eu não consigo mais editar esse texto Vou dar Ó CTRL barra de espaço Dei um zoom Olha só Virou o vetor Inclusive eu posso fazer animação Multi 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 ou não Shapes Então eu vou chegar aqui ó Por exemplo vai Fazer animação shape aqui bem simples Com o que era texto e agora é vetor né Botão direito o mouse Create shape tree Aí vou vir até o frame 30 por exemplo Aí vou aqui no primeiro frame Vamos mudar por exemplo vai Sei lá Vou deletar algumas linhas aqui Ou eu vou passar uma borrachinha Como ele é vetor Eu consigo vir aqui ó Olha que legal Consigo brincar aqui com essa borracha Que eu inclusive posso escolher aqui o diâmetro E o formato Se é circular ou quadriculado Ok Feito isso Vou dar um enter aqui Olha só Eu estou dando CTRL S só para salvar nosso exercício Aqui em flash CS5 Olha lá Pronto Nosso décimo segundo exercício Você pode mudar Você pode mudar aí de coloração Formato Tá Agora vou aumentar aqui a velocidade da animação Colocar aqui ó 70 E vou dar um CTRL ENTER Tá em loop né Só para Lias aí de comentário Eu nem posso brincar mais Posso jogar uma cor diferente Se você não tem certeza que esteja tudo selecionado Tecla CTRL A Vem aqui ó CTRL ENTER Entro nesse módulo executável Sempre CTRL ENTER Ele executa o filme Digamos que eu quero voltar para a posição original CTRL ENTER CTRL ENTER Tá aí Tá funcional Tchau Tchau